Depois de se despedir do Vasco da Gama, Nenê já está de casa nova, já tem um novo clube e é o Juventude. Ele vai disputar a Série B pelo time gaúcho e após a disputa do campeonato, ele deve retornar ao Vasco para assumir algum papel na comissão técnica do Cruz Maltino. Lembrando que o Nenê tem passagens por times como São Paulo, Palmeiras, Santos, Fluminense e Paris Saint-Germain e tem um currículo invejável. E aí, será que ele vai arrebentar no Juventude? Comenta aqui.